Rapaz, rapaz, hoje tá difícil, hoje tá tudo no cut Pessoal do Playstation tomando no cut, caixista no cut, todo mundo tomando no cut É só no cut, só no cut, né? Vocês gostaram, né? Vocês gostaram do ritmo, né? Enfim, nem pensei em criação na hora assim Eu já sei que já tem um pessoal fazendo os memes aí, mas enfim, né? Pessoal, vamos lá, vamos falar sério aqui, cara, de novo Isso já aconteceu com, isso só acontece com jogos, digamos, com indies, podemos assim dizer Mesmo quando é um jogo com nome Tartaruga Ninja também, é mais caro no Playstation do que no Xbox E agora recentemente aí saiu o Double Dragon Gaiden Uma das franquias mais antigas que existe no mundo dos games Existe tanto em beat up, jogo de luta, enfim, franquia lendária Double Dragon é uma franquia lendária Inclusive já fez aí cross com o Bateu Todos, né? Double Dragon e Bateu Todos Ultimate Alguma coisa assim o nome, eu joguei pra Mega Drive Pô, fantástico o jogo, né? E aqui no Playstation ele tá custando 124 reais Mas tá com desconto até dia 2 do 8 Na zona 59 da noite E saindo por 112 Com desconto aí, parecido com o do Tartaruga Ninja Era basicamente assim, de 12 reais, né? E aí quando a gente olha aqui no Xbox Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele tá saindo de 88 por 79,95 É 80 reais, 9 reais, 80 diferença Porque tem 84 centavos aqui Né? Isso aí, ó Não sei se vai focar, mas é essa bagaceira aí, né? Cara, por que essa porra? Por que que é só com a porra do jogo pequeno que tem essa diferença? Tenta... Me explica isso, Sony Porque assim O jogo na gringa Ele é o mesmo preço É o mesmo preço nas plataformas Mas quando chega aqui no Brasil Pra esse país Que eu não vou nem falar o que eu tô pensando A Sony simplesmente ela pega e faz a conversão Foda-se e bota A Microsoft ela já traz um preço localizado Aí eu não sei Se é a Microsoft que tem parceria com o Brasil Eu não sei se é algum acordo também com a desenvolvedora pra cá Pra trazer pra cá Não sei o que que é Pô, tem um cisco no olho aqui que tá uma merda Então o que que acontece Cara, isso incomoda pra cacete Isso incomoda pra um cacete Porra, tá de sacanagem Tipo assim, a diferença Você pode falar assim Nossa, a diferença não é tanto É de pouco mais de 30 reais de diferença Mas é uma diferença grande Em vista do preço do jogo 30 reais por um preço entre 80 e 112 reais Que cada um tá com esse desconto É uma diferença grande sim Porra Por que isso? Por que toda essa diferença? Por que que nos jogos grandes isso não acontece? Tenta me explicar isso, Sony Por que que a porra dos jogos AAA, grande, isso não acontece? Por que que não acontece no Mortal Kombat? Por que que não acontece no Street Fighter? É o mesmo preço, se você olhar aí Aqui no BR também é o mesmo preço Por que que não acontece no Elder Ring? Por que que não acontece no Red Dead Redemption? GTA? Por que que não acontece isso? Quero saber por que Por que que essas porra não tem Não acontece isso? Por que Cadê a resposta? Porra, isso irrita pra um cacete, cara Tá de sacanagem, porra Caralho, custa fazer a porra de um preço localizado? Custa? Custa, porra Porra, meu irmão É bizarro, cara Aí porra, você Cara É simplesmente um absurdo Porque assim Porra, você Você olha o preço dos jogos em si Porra, eu sinto vontade de comprar os jogos Mas é desanimador Quando até às vezes Eu nem sei o preço no Nintendo Switch Eu nem olhei, cara Vou até olhar Porque eu lembro que o DLC do Cuphead DLC do Cuphead No Switch Tava mais barato Ou seja, até o Switch Trazendo uma localização Pro Brasil E a Sony não Ela só pega Converte E foda-se Entendeu? É bizonho, cara Eu vou olhar aqui Porque não é possível, cara Não é possível isso, cara Chega a ser bizarro, mano Porra, é Olha É desanimador, cara É desanimador isso aí, velho Se eu não estou enganado Eu vejo aqui O preço está mais barato também Estou esperando carregar a página aqui Quem não acredita nisso aqui, não Isso aqui é sacanagem, meu irmão Isso aqui é piada Está aqui na Nintendo aqui 88 reais Puta que pariu O jogo Até na Nintendo É mais barato Não, agora não Agora não dá não, cara Agora não dá não Galera, sinceramente Tem que reclamar Para essa porra aqui Porque não é possível, cara Não é possível Eu vou fazer Eu vou fazer a minha parte Não sou grande Mas eu vou fazer a minha parte Reclamar aqui Vou reclamar no Twitter Vou marcar a Playstation Vou falar assim Cara, como é que esse jogo É mais barato até na Nintendo Até a Nintendo Que é conhecida por Por botar os preços Lá na estratosfera Até a Nintendo Está conseguindo baratear os jogos E vocês não O que está acontecendo, cara Até a Nintendo, cara Até a Nintendo consegue Consegue trazer um preço localizado Cara Isso é ridículo, mano Cara Isso é simplesmente Ridículo Ridículo Para não falar outras coisas Nojento Patético Ah, cara Olha É complicado, cara É complicado porque assim Pô, eu estou falando como consumidor Estou aqui para defender Mano Se você vai vir com o papo de Não Porque é Playstation Mano Vai defender a ponga da mironga Sai para lá, velho Vem não Eu estou falando como consumidor Tá Falando como consumidor Eu só quero o preço justo Se eu vou comprar ou não O jogo é outros 500 Eu quero o preço justo Mesmo porque o do Tartaruga Ninja Mesmo sendo mais caro Eu fui lá Fiz pré-venda do jogo No Playstation Eu não joguei através do serviço Como a galera do Xbox jogou Ou comprou mais barato por lá Eu paguei o preço full aqui Entendeu Só que, porra Tem hora que tem limite, porra Você está vendo que Todas as outras plataformas Estavam ficando mais barato No PC Beleza Né Deixava passar e tal O PC faz isso até para combater a pirataria Eu entendo Mas nos consoles, cara Onde até a Nintendo consegue trazer um preço localizado E a Sony não Aí existe alguma coisa errada Porque, tipo A desenvolvedora coloca o preço oficial Lá na gringa Todos os preços são iguais Mas quando chega para cá A conversão é direta Não tem um preço localizado A gente tem que reclamar, cara Tem que reclamar Não é ficar só aceitando e falar assim Ah, pagou 5 mil no aparelho E está reclamando de pagar 112 reais no jogo É, eu sou obrigado a pagar mais caro que os outros Com um jogo com uma qualidade Que provavelmente roda muito melhor Que no Nintendo Switch Muito mais caro Muito melhor não, né? Porque o jogo é gráficozinho Né? Nem rodar tão melhor que no Nintendo Switch Para justificar o preço De ser mais caro Nem deve ser por isso A questão A questão é porque a Sony, cara Ela só faz a conversão direta É isso Não tem preço localizado Entendeu? Então a gente tem que fazer uma reclamação, cara Ir lá no Twitter Onde geralmente Geralmente as empresas respondem Menos a Sony Mas a gente tem que fazer um barulho aqui, cara Não é aceitar Não é porque você pagou caro no videogame Pagou caro Caso você tenha pago caro ou não na sua TV Seja uma 4K Meu Deus, sei lá o que Que você tem que aceitar esse tipo de coisa, velho Isso aqui beira Isso aqui beira Ó É foda, cara É foda É foda porque às vezes eu me Eu sinto Eu sinto como se estivesse falando sozinho Às vezes aqui Reclamo O pessoal pensa Não, você tá fazendo isso Teatro, cara Não sei mais o que Eu vejo o pessoal falando É porque você tá agindo aí Você é um personagem Eu sou não, cara Eu reclamo assim o dia todo Eu sou uma pessoa extremamente chata Reclamo de tudo Difícil Difícil conviver comigo Eu sou uma pessoa difícil E principalmente quando se trata de dinheiro Mais difícil ainda É aí que eu reclamo mesmo Entendeu? Então assim Eu não ligo de pagar o preço Que o jogo tá na loja Eu ligo que seja justo E que minimamente Se tiver diferença Se fosse uma diferença Tipo Ah não Aqui tá 5 reais mais caro 3 reais mais caro Porra Mas beleza, cara Essa diferença Basicamente inexistente Mas a gente tá falando de 30 Aí às vezes é 40 Aí às vezes é 100 reais de diferença Porra Aí não, né Aí vocês estão de sacanagem Aí eu reclamo Faço post lá no Twitter Ninguém faz nada Ninguém reclama Todo mundo acha normal Os caras aí Porra Difícil, né Velho Difícil Todo mundo acha normal Ter que só que defender a plataforma Defender o seu ganha-pão, né Tem que defender o ganha-pão, né Tem que fazer o personagem O meu personagem sou eu Que tô reclamando Mas enfim Né Comenta aí embaixo no vídeo, cara O que você acha? Você que comprou o jogo E tá jogando Tá se divertindo? Tá maneiro o jogo? Comenta aí embaixo No vídeo aí Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra tá dando aquela força extra aí Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis É nóis É nóis